Glória a Deus, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, os irmãos que estão na sua casa, que estão nos seus lares, nos acompanhando através das redes sociais, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, os irmãos que estão aqui na nossa igreja sede, que Deus continue abençoando a nós, grande privilégio de estar aqui na nossa igreja, no momento que nós estamos vivendo hoje, no momento difícil, mas graças a Deus nós estamos aqui com saúde, com vida, louvando e bendizendo ao Senhor Jesus e como é bom estar na presença de Deus, glorificando a Deus, orando, porque nós sabemos que quando nós oramos, nós falamos com Deus e quando nós louvamos, nós falamos com Deus, mas também tem um momento que Deus fala conosco, que é o momento da tua palavra e é um grande privilégio, um prazer estar aqui, trazendo a palavra nesta tarde, neste círculo de oração, como as nossas irmãos sempre estão aqui nas quartas-feiras e é uma bênção, né? Creio que muitas pessoas, como a nossa pastora já disse, têm sido abençoadas, abençoadas, tocadas pelo poder de Jesus. Amém? Eu quero fazer uma leitura na palavra de Deus, quando a nossa pastora comentou comigo ontem para eu estar trazendo a palavra, Deus colocou essa mensagem no meu coração, que se encontra no segundo livro dos reis, capítulo de número 4. Segundo reis, capítulo de número 4, versículo de número 7. Eu tenho a certeza que Deus tem algo para falar ao nosso coração. Amém? Segundo reis, capítulo de número 4, versículo 7, diz assim a palavra de Deus. Então ela veio e disse ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida e vive tu e os teus filhos do restante. Glória a Deus. A igreja pode ler todos em uma só voz no 3, segundo reis, capítulo de número 4, versículo 7. 1, 2, 3. Glória a Deus. Poder se sentar. Se você puder ir na sua casa, você aqui no templo, se você puder dizer para quem está do seu lado, Deus também opera milagres de porta fechada. Glória a Deus. Aleluias. Tenho a certeza que Deus tem uma palavra aos nossos corações. Quero louvar a Deus também pela vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, pastora Marta, nosso pastor Marcos, missionária Lúcia, toda a equipe que Deus abençoe. Amém? Nós lemos essa história aqui no segundo livro dos reis e nós começamos este capítulo de número 4, onde está falando do profeta Eliseu. O profeta Eliseu foi um grande homem de Deus que teve o grande privilégio de suceder ninguém menos, ninguém mais do que Elias, que foi um homem perseverante em oração, um homem que foi tremendamente usado por Deus na sua época. E aqui nós vemos que o profeta Eliseu, quando Elias é levado ao céu, quando Deus o toma para si, ele pede a porção dobrada do espírito de Elias sobre a vida dele. A partir daquele tempo, a partir daquele momento, ele começou a realizar milagres para que o nome do Senhor continuasse sendo cada dia mais glorificado através da vida dele. E nós vemos aqui algo, um episódio, uma passagem bastante conhecida, que eu creio que a maioria de nós, se não todos nós, conhecemos, onde o profeta, usado por Deus com direcionamento divino, instrui a uma viúva que tinha perdido tudo o que tinha e estava passando um momento difícil da sua vida e ela começa a vivenciar milagres de Deus para a vida dela. Se nós formos lá para o capítulo de número 4, o primeiro versículo, vai dizer que uma mulher, esposa dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, o teu servo, meu marido, está morto e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor e o credor veio para levar consigo os meus dois filhos para serem servos. O contexto dessa história era uma mulher que, provavelmente, juntamente com o seu marido, havia, assim, entrado em muitas dívidas e nós sabemos que para uma dívida se tornar de um tamanho desse, para que os credores venham buscar aquilo que nós temos de mais precioso, não é uma dívida simples, não é uma dívida comum. Então, provavelmente, aquela família estava vivendo momentos difíceis há bastante tempo. E aqui a Bíblia relata que aquela mulher dizendo a Eliseu, nós podemos tirar a conclusão que o marido daquela mulher era um dos servos de Eliseu. Provavelmente, ele havia aprendido com Eliseu, tinha crescido com Eliseu, mas ela estava vivendo um momento difícil da sua vida. Mais para frente, nós vamos chegar à conclusão quando Eliseu pergunta o que ela tinha dentro de casa e ela disse que não vai ter nada, senão uma botija de azeite. Então, nós podemos tirar como conclusão que ela já tinha vendido tudo. Antes de ela ir até Eliseu, ela já tinha vendido seus móveis. Antes de ela ir até Eliseu, ela já tinha tentado com as suas próprias forças solucionar o problema que ela tinha dentro da sua casa. E aqui eu já aprendo algo interessante. Provavelmente, ela deixou como última opção ir até o homem de Deus, onde nós devemos aprender que a primeira opção que nós devemos ter quando a dificuldade bate na nossa porta é buscar a presença de Deus, é atrás de pessoas usadas por Deus. Por quê? Porque nós sabemos que a solução dos nossos problemas não vem da terra, mas a solução dos nossos problemas vem do céu. Então, aquela mulher indo até Eliseu, ela nos deixa claro que o lugar certo onde nós podemos buscar a presença de Deus, o lugar certo onde nós devemos buscar a solução dos nossos problemas não é com o político A, não é com o político B, mas é na presença do Senhor Jesus que nós buscamos a resposta para o nosso problema e a solução para a nossa dificuldade. Eu tenho a certeza que muitas pessoas que estão entrando nesta live e nós que estamos aqui nesta tarde, nós não viemos aqui à toa. Nós viemos aqui para adorar a Deus e nós cremos que enquanto nós estamos adorando, Deus está trabalhando, que enquanto nós estamos buscando, Deus está fazendo. Por quê? Porque nós temos a certeza que o nosso Deus, ele trabalha no meio das nossas impossibilidades. Aleluias! Então, nós devemos aprender a primeira coisa com esse texto, que nós devemos buscar ao Senhor em prioridade. A nossa apostórea lê um texto no Evangelho segundo que escreveu São Mateus, capítulo de número 6, e se nós formos lá no penúltimo versículo deste capítulo, Jesus vai dizer assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que nós tenhamos buscado primeiramente as demais coisas e deixado o reino de Deus para depois, e é por isso que nós podemos compreender que Deus tem feito com a humanidade. Parece que Deus fechou as portas, parece que Deus parou o mundo para que nós pudéssemos reconhecer que primeiro nós devemos buscar a presença dEle, primeiro nós devemos buscar a face dEle. Pedro, não estou entendendo. Nós vemos que tem pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm status, pessoas que têm carros luxuosos, que vivem em mansões, mas o coronavírus também tem chegado lá. Por quê? Porque nós cremos que a única pessoa que tem poder para nos guardar, que a única pessoa que tem poder para nos livrar do mal é Jesus Cristo de Nazaré. É aquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Então, se eu fosse você, eu não perderia a oportunidade de, nesta tarde, já continuar exaltando e glorificando ao nome de Jesus, porque eu tenho a certeza que Ele está trabalhando pela sua igreja. Aleluias! Glória a Deus! Nós devemos sim buscar homens, nós devemos sim ir atrás de pessoas, mas isso não deve ser prioridade no nosso coração. Se nós formos para Levíticos, nós vamos ver que isso era algo comum acontecer. Por quê? Porque quando uma pessoa tinha dívida com outras e não tinha dinheiro para quitar essas dívidas, era viável e o credor podia levar o filho daquela pessoa como escravo para si. Então, nós sabemos que aquela mulher não tinha nada, ela já tinha vendido tudo e, mesmo assim, ela tinha uma dívida a pagar. O credor veio, a palavra do Senhor vai dizer isso, e provavelmente, se nós formos estudar um pouco a tradição da época, os credores, aqueles que vinham para cobrar as suas dívidas, eles davam 24 horas para a pessoa pagar aquela dívida. Então, uma mulher que começou o dia com a preocupação de como ia pagar a sua dívida. Era uma mulher que tinha começado aquele dia, talvez um dia muito difícil, talvez um dia muito complicado, mas é uma mulher que começa o dia preocupado. Por quê? Porque, além de pagar uma dívida, ela estava prestes a perder o seu filho. Eu tenho a certeza que tem muitas mães me assistindo e tem muitas mães aqui neste lugar, nesta tarde. E só você sabe como é ter um filho, só você sabe como é, e talvez tem mães que já passou pelo triste momento de perder um filho, e aquela mulher estava prestes a passar por isso. Era uma mulher que estava começando um dia difícil, sem saída, sem possibilidade, mas ela foi a um homem de Deus, mas ela foi a presença de alguém que poderia transformar a história daquela mulher. Nós vemos que no capítulo de número 2, o profeta Eliseu vai dizer a ela assim, que farei eu por ti, conta-me o que tens tu na tua casa. E ela disse, a tua criada não tem nada em casa além de uma botija de azeite. Glória a Deus! Nós vemos aqui que o profeta, ele não toma somente para ele a solução do problema. E quantas vezes Jesus faz isso conosco, ele nos joga para nós aquilo que nós temos, para que ele faça milagre com aquilo que nós declaramos que temos. Nós vemos que, na maioria das vezes, Jesus, ele opera milagre com aquilo que nós temos. Se nós fomos para a palavra de Deus, no capítulo de número 6 de João, nós vemos que Jesus vai multiplicar cinco pães e dois peixinhos. E todo mundo conhece essa história, mas Jesus multiplica os cinco pães e dois peixinhos baseado no que aquilo que tinha na multidão. Porque os cinco pães e os dois peixes não vieram de Jesus, mas veio de um menino que estava no meio da multidão. Então, com aquilo que veio do meio da multidão, Jesus conseguiu alimentar todo aquele povo. Então, com aquilo que tinha na casa da mulher, mesmo sendo pouco, era suficiente para Jesus operar milagres. Por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus de muito, não. O nosso Deus não trabalha somente com pessoas que têm muito, não. O nosso Deus também trabalha com quem tem pouco, com quem tem pouca força, com quem tem pouca esperança, com quem não tem muito glória na sua boca, com quem talvez só tenha lágrimas no seu rosto. Mas eu quero dizer para você que isso já é o suficiente para Jesus começar a trabalhar na sua vida, para Jesus começar a trabalhar na sua casa. Por quê? Porque o pouco nas suas mãos pode ser pouco. O seu pouco nas mãos de pessoas pode ser pouco. Mas o nosso pouco na mão de Jesus é muito. O nosso cinco pães e dois peixes na mão de Jesus pode servir para abençoar e alimentar uma multidão. Uma multidão. Aleluias! O problema é que nós, muitas vezes, não conseguimos ter essa capacidade de entendimento que o nosso pouco nas mãos de Jesus é o suficiente para Jesus transformar a história na sua casa. E enquanto nós estivermos com esse pensamento, nós continuaremos faltando fé no nosso coração. E Jesus manda dizer para alguém nesta noite, entra com o que você tem, aquele Jesus vai entrar com o que te falta. Pedro, não estou entendendo. A Bíblia vai dizer que Jesus estava diante de Simão Pedro, um discípulo que havia tentado pescar a noite toda e a sua pesca tinha sido frustrante. Não era por falta de habilidade. Por quê? Porque Pedro era um grande pescador. Pedro estava acostumado a pescar. Mas naquela noite, Jesus escolheu para transformar e marcar uma experiência com Pedro. E a Bíblia vai dizer que Jesus chega ali e Jesus vai falar, Pedro, lança a rede daquele lado. E Pedro vai dizer, Senhor, sob a Tua palavra eu lançarei a rede. O que Jesus estava querendo dizer? Pedro, entra o que você tem. O que você tem, Pedro? Eu tenho a rede. Eu entro com o que te falta, que é o peixe. Oh, aleluia! O profeta Eliseu estava querendo dizer para aquela mulher, eu não estou preocupado com o que te falta. Eu quero saber o que você tem aí dentro da sua casa. Oh, aleluia! Jesus manda eu dizer para pessoas aqui, talvez você está preocupado com o que está faltando. Talvez você está preocupado com a porta que não se abre. Talvez você está preocupado com o seu marido que ainda não é salvo. Jesus manda eu dizer para você, entra com o que você tem. Entra com a glória que você tem. Entra com o aleluia que você tem. Entra com aquilo que você tem. Que Jesus vai entrar com aquilo que te falta. E o nome dele será exaltado e glorificado através da sua vida. Será que você pode levantar a sua mão e glorificar a Jesus nesta tarde? Oh, aracalabaxotocorebacé. Aleluia, aleluia! Enquanto muitas pessoas estão preocupadas com o seu muito, enquanto muitas pessoas estão preocupadas com aquilo que você pode oferecer, Jesus está preocupado em transformar o seu pouco em muito. Por quê? Porque assim o nome dele continuará sendo exaltado e glorificado cada dia mais através da sua vida, aleluia! A palavra do Senhor vai dizer também que certa vez Jesus estava com os seus discípulos e pessoas vinham para ofertar e ali muitos homens que tinham muito dinheiro estavam ofertando. Porém chegou uma viúva pobre e despejou ali poucas moedas. E Jesus pergunta aos seus discípulos quem vocês acham que ofertou mais ali naquele lugar. E Jesus vai dizer foi aquela viúva. Por quê? Porque ela ofertou tudo o que ela tinha. Aleluia! Não importa se é pouco, o que importa é que é tudo. Não importa se você tem pouco, o que importa é que você tem que entregar tudo. A Bíblia diz, a palavra do Senhor vai dizer em Apocalipse, que o Senhor não aceita que nós venhamos estar mornos. Ou a gente tem que estar quente, ou a gente tem que estar frio. Ou você se entrega tudo diante de Jesus, ou nós não entregamos nada. Por quê? Porque nós temos a certeza que quando nós entregamos o nosso pouco, mesmo sendo pouco, mas sendo muito, já é o suficiente para Jesus abençoar a nossa vida e abençoar a nossa casa. Aleluia! E aquela mulher, ela declara que ela tem apenas uma botija de azeite, algo pequeno, mas ela tinha alguma coisa. Pedro, eu estou olhando aqui dentro da minha casa, eu estou olhando dentro do meu coração e parece que eu não tenho nada, mas você tem sim um pouco de força aí ainda. Você ainda tem sim um pouco de glória a Deus na sua boca. Você ainda tem um joelho que você pode colocar no chão na presença de Jesus. Pedro, eu não posso me ajoelhar, mas você ainda pode se deitar e falar com Jesus. Pedro, eu não estou muito bem, mas você ainda está vivo. Você pode falar com Jesus. Pedro, eu não estou com muita saúde, mas você ainda está vivo. Pedro, eu talvez possa estar com muitas dores, mas Jesus ainda tem cuidado de você. Pedro, o coronavírus talvez chegou na minha casa, mas a morte também ainda não chegou. Pedro, talvez a dificuldade chegou aqui aonde eu estou, mas eu quero dizer para você que Jesus vai continuar te sustentando, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. A irmã Jussara falou que passou por uma enfermidade. A enfermidade veio, mas Jesus guardou ela na enfermidade. Daniel foi jogado na cova dos leões. Jesus guardou ele na cova dos leões. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo foi picado por uma cobra. Jesus não livrou ele da picada, mas Jesus livrou ele do veneno. Jesus não vai nos livrar, muitas das vezes, da dificuldade. Jesus muitas vezes não vai nos livrar da pandemia, mas ele vai nos guardar dentro da pandemia, para mostrar que ele é Deus, que nada pode subsistir à presença dele. Glória a Deus, aleluias. Vamos caminhar. A Bíblia vai dizer no versículo 3. Então Eliseu disse, vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peças poucos. Aleluias. Eliseu aqui não estipula a quantidade de vaso para aquela mulher. Por quê? Porque o milagre estava condicionado à fé que ela tinha, de quantos vasos ela iria pegar. Se ela pegasse dez vasos, Deus iria encher dez vasos. Se ela pegasse mil vasos, Deus iria encher mil vasos. O que eu aprendo com isso? Que é onde a nossa fé tem que entrar. Muitas vezes nós limitamos o poder de Deus nas nossas vidas. Nós achamos que devido a uma circunstância que nós passamos, Jesus não consegue operar, Jesus não consegue entrar. Talvez quando uma enfermidade é uma dor de cabeça, ou quando é uma tosse, algo simples, nós cremos que Jesus pode fazer, mas quando é um câncer, uma dificuldade maior, parece que a nossa fé sai de cena. Parece que quanto maior a dificuldade, mais a nossa fé desaparece. Mas Jesus me ensinou, através desse texto, que o milagre está condicionado à fé que nós temos. Se nós tivermos muita fé, Deus vai fazer muito milagre. Se nós tivermos pouca fé, Deus vai fazer pouco milagre. Não importa a maneira que nós cheguemos na presença de Deus, o que importa é que nós cheguemos com fé. Pedro, eu não estou entendendo. Se você entrou nesta live com fé, eu tenho a certeza que Jesus tem poder para transformar a sua vida. Talvez vai ter pessoas que vão entrar com pouca fé. Talvez vai ter pessoas que vão entrar com muita fé. A Bíblia vai dizer que Jesus estava no meio de uma multidão, e uma mulher cujo tinha um fluxo de sangue há 12 anos, ela toca em Jesus. Mas os discípulos vão dizer, Mestre, como assim você recebeu um toque? A multidão te aperta. Então significa que não foi só uma mulher que tocou em Jesus. Havia uma multidão tocando em Jesus. Mas teve uma mulher que tocou com fé. Teve uma mulher que tocou diferente. O negócio não é estar somente próximo de Jesus. O negócio não é estar somente entrando nas lives todos os dias. O negócio não é só nós estarmos na presença de Jesus, vindo à igreja, vindo no templo, levantando a mão, glorificando. Mas nós devemos entrar diante da presença de Jesus com fé. Porque fé é o firme fundamento das coisas que se espera. E a convicção das coisas que não se vêem. Pedro não está entendendo. Este versículo é muito difícil. A fé é a convicção daquilo que você tem pedido a Deus. E também a certeza daquilo que você não está vendo. O que é fé? Eu não estou enxergando a pandemia acabar. Mas eu acredito que quando Jesus decidir, vai acabar. O que é fé? Eu não vejo a porta de emprego abrir dentro da minha casa. Mas eu tenho fé que um dia ela vai abrir. O que é fé, Pedro? Eu estou com uma enfermidade aqui. Eu estou sentindo dores. O meu marido pode estar internado. A minha esposa pode estar internada. Eu não estou vendo solução. Mas eu tenho a certeza que no momento certo, Jesus vai entrar com providência. Eu não sei do que você precisa. Eu não sei o que a tua casa precisa. Mas o céu manda eu lhe dizer. Entra com fé. Declara aquilo que você tem. Mesmo sendo pouco. Para Jesus já é o suficiente. Para ele transformar a história da sua casa. E o nome dele ser glorificado mais uma vez. Através das nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. E o profeta vai falar. Pega muitos vasos. Não peça poucos. Mas eu não vou te dar a quantidade. Porque eu não quero limitar o teu milagre. E no versículo 4. A Bíblia vai dizer. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e diante dos teus filhos. E derramarás dentro de todos os vasos. E tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim, ela se foi diante dele. E fechou a porta diante de si e dos filhos que trouxeram os vasos para ela. E ela derramou. O profeta vai mandar aquela mulher pegar os vasos emprestados. Juntamente com os teus filhos. E o profeta vai falar. Você vai pegar os vasos. Mas você vai ter que entrar na sua casa. Só que tem um porém. Você tem que fechar a porta. O milagre não aconteceu de porta aberta. O profeta aqui. E nós sabemos que. Eliseu foi um grande homem de Deus. Ele não estava falando por si. Mas eu tenho a certeza que era Deus falando através da vida dele. Mulher. Eu vou operar o milagre. Mas a porta tem que estar fechada. E porta fechada significa isolamento. Porta fechada significa proteção. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E tu, quando entrares no teu quarto, quando entrares na tua casa, fecharás a porta diante de ti. E diante dos teus filhos e derramarás dentro de todos os vasos. Oh, aleluia. E dentro de todos os vasos. E tu porás de lado aquele que tiver cheio. Jesus mandou, através de Eliseu, mandou ela pegar o que? Vasos vazios. Não era vaso cheio. Porque vaso cheio, nesse momento, era sinônimo de milagre cessado. Mas Jesus precisava de vaso vazio para encher. Pedro, não estou entendendo. Muitas vezes nós devemos nos esvaziar diante da presença de Deus para Jesus começar a nos encher. Esvaziar do nosso eu. Esvaziar das nossas vontades. Se esvaziar dos nossos prazeres. Porque Deus não enche vaso cheio. Deus precisa de vaso vazio. A Bíblia vai dizer em Jeremias, capítulo de número 18. Que quando o oleiro está moldando os vasos na sua mão. O vaso vai se quebrar nas mãos do oleiro. Mas enquanto o oleiro está fazendo. A Bíblia vai dizer que Deus vai falar para o profeta Jeremias. Isso aí é vaso. Mas ainda era barro. Porque quando as pessoas nos enxergam como barro. Deus já nos enxerga como vaso. Porque Deus não nos enxerga como nós estamos hoje. Mas ele nos enxerga como nós estaremos amanhã. E nós estaremos pronto. Aleluia. E ele vai mandar. Feche a porta. Porque tem milagres nas nossas vidas. Que se a porta estiver aberta. O milagre não acontece. Porque imagina aquela mulher com a porta aberta. As pessoas passando na rua. E falando. Ué, da onde ela tirou esses vasos? Até o começo do dia. Começo da manhã. Era uma mulher que não tinha nada. Era uma mulher que estava devendo para os credores. Agora é uma mulher que está cheia de vasos na sua casa. Eliseu estava falando. Feche a porta para evitar fadiga. Se isola dentro da sua casa. Porque quem vai presenciar o milagre é só você e os seus filhos. Oh, aleluia. Eu compreendo e eu sinto de dizer isso nesta tarde. Que Jesus precisou fechar algumas portas. Por quê? Porque quando as portas estavam abertas. Nós não tínhamos muito tempo para Jesus. A gente falava. Deus, eu não consigo orar porque eu estou trabalhando muito. Deus, eu não consigo ir na tua casa. Porque o tempo está difícil. Mas Jesus fechou as portas. Parece que Jesus fechou tudo. Para chamar a atenção da humanidade para si. E dizer, eu ainda permaneço no controle de todas as coisas. Eu ainda permaneço no controle da humanidade. E eu quero dizer para você que está me assistindo nesta tarde. Que Jesus vai operar milagre de porta fechada. Jesus vai abrir porta de emprego com as portas fechadas. Jesus vai curar pessoas na tua casa com a porta fechada. Pedro, eu não estou entendendo. Eu estou querendo dizer para você. Que o nosso Deus não é um Deus de circunstância. Deus não precisa de porta fechada para trabalhar. E muito menos de porta aberta para fazer. Ele vai ser apenas de um coração com fé. De um coração contrito. De um coração quebrantado. De pessoas que estão dispostas. A mesmo com a porta fechada. Se reconhecer. Que é dependente dele. Que precisa da presença dele. Que precisa da graça dele. Quantos estão dispostos a buscar a presença de Jesus. Mesmo com a porta fechada. Oh, aracalabarabassô. As pessoas do mundo não conseguem entender. Como esses crentes estão pregando milagre. Estão declarando bênção. No meio de uma pandemia. No meio de uma crise. Por quê? Porque nós cremos que as coisas que nós temos não vêm da terra. A terra pode estar em crise. O governo pode estar conturbado. A economia pode estar indo de mal a pior. Mas o céu permanece fiel. Jesus permanece de pé. Jesus permanece reinando. O ministro da saúde não está em Brasília. O ministro da economia não está em Brasília. Mas o ministro dos ministros está no céu. Aquele que tem poder para curar. Aquele que tem poder para fazer. Aquele que tem poder para trazer à existência aquilo que não existe. Oh, aracalabachete carabassô. A gente vai começar a vivenciar milagres com a porta fechada. Pedro, eu estou sentindo uma presença aqui neste lugar. Eu quero declarar para você na sua casa. Para nós aqui no templo. Que Jesus vai começar a fazer milagre com a porta fechada. Por quê? Porque enquanto a porta estava aberta. Talvez você poderia falar. Foi o homem que me ajudou. Foi o médico que me curou. Foi um advogado que entrou com providência. Mas com a porta fechada. Jesus entra para dizer para você. Eu vou fazer. Aleluia. A porta pode estar fechada. Mas mesmo assim Jesus entra. A porta da sua casa pode estar fechada. Mas a presença de Jesus está aí dentro. A porta dos templos pode estar fechada. Mas a presença do Senhor ainda está neste lugar. E onde a presença de Jesus há choro. Aonde a presença de Jesus há salvação. Aonde a presença de Jesus chega à cura. Aonde a presença de Jesus chega. Não tem inferno. Não tem demônio. Não tem homem. Não tem porta que se fecha. Não tem coronavírus. Não tem enfermidade que possa impedir. A ação de Jesus no meio da sua igreja. Oh, aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluias. Assim ela se foi diante dele. E fechou a porta diante de si e dos filhos. Que trouxeram os vasos para ela. E ela derramou. Ela derramou. Então nós vemos que era uma mulher que tinha uma botija de azeite. E diversos vasos na sua casa. E Deus usa o pouco que ela tinha para encher todos os vasos que ela tinha pego emprestado. É como se Deus, se você puder imaginar comigo. Ele abrisse uma torneira dentro do vaso dela. E enquanto ela virava, a botija dela enchia os vasos. E não faz muito sentido. Provavelmente o vaso tinha um metro, um metro e meio. E a botija dela era do tamanho de um copo. E não faz muito sentido aos olhos humanos um copo encher um vaso. Por quê? Porque para encher algo tem que ter pelo menos o mesmo tamanho e a mesma quantidade de azeite. Mas Jesus trabalha nas nossas... Da maneira que nós não conseguimos compreender. Jesus faz da forma que a gente não consegue explicar. E aquela mulher estava ali vivendo um milagre. Talvez depois que ela contou isso para alguém, com palavras ela não conseguiu explicar. Como que você com uma botija de azeite conseguiu encher os vasos? Porque milagre a gente não explica. Milagre a gente vive. Se a gente tentar conseguir explicar o milagre, a gente vai se complicar. Mas se a gente ficar preocupado em apenas viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, pode ter certeza que Ele vai fazer grandes coisas em nós. Aleluias. Glória a Deus. Vamos caminhar. O versículo de número 6 vai dizer assim. E sucedeu que quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho, Traz mais um vaso. E ele lhe disse, não há mais vaso. O azeite parou. Algumas versões vão dizer que o azeite cessou. Algo que me chama a atenção nesse versículo é que a Bíblia não diz que o azeite acabou. A Bíblia não diz que o azeite findou. Mas diz que o azeite parou. Por quê? Porque os vasos estavam cheios. E como eu disse anteriormente, Deus iria fazer o milagre com aquela quantidade de vasos que ela tinha trago. Mas há algo mais extraordinário. E se nós formos olhar no ramo sobrenatural espiritual, nós podemos chegar à conclusão que tudo aquilo que vem do céu não acaba, mas cessa. Pedro, não estou compreendendo. Se nós voltarmos lá para a história que eu falei da multiplicação dos pães e peixes, a Bíblia vai dizer que Jesus pega para si os pães, ele parte e começa a encher cestos. Mas a multidão toda é alimentada, mas ainda sobra pão. O pão não tinha acabado, mas o pão tinha se cessado. E talvez você está tentando compreender, e eu quero falar para você, que tudo aquilo que vem de Deus não acaba, mas cessa. Tudo aquilo que vem da mão de Deus não acaba, mas ele tem poder para fazer mais e mais nas nossas vidas. Pedro, é por isso que quando nós estamos tristes, quando nós estamos desanimados, angustiados, a presença de Deus entra na nossa vida, nós saímos alegres, porque tudo aquilo que vem de Deus não é passageiro, é eterno. Aquilo que vem de Deus não acaba, apenas cessa. Pedro, talvez você possa estar vivendo na tua casa um momento difícil, e talvez Deus decidiu fazer isso para você reconhecer que ele está no controle de todas as coisas, mas os milagres do Senhor na sua vida não vão acabar. Pode ter cessado hoje, mas amanhã Jesus pode voltar a operar milagres, porque o nosso Deus não opera milagres somente no momento em que nós pensamos que ele deve fazer. Mas quando ele acha que a vontade dele deve ser feita, e vai dizer que o azeite parou, que o azeite cessou, tudo aquilo que vem de Deus, aprenda isso, é eterno, não tem fim. Por isso que nós devemos buscar as coisas do céu, porque são eternas. Devemos buscar as coisas de Deus que não acabam. Nós devemos buscar os nossos prazeres, não em coisas momentâneas, mas coisas que vêm do céu, porque não tem fim. Nós devemos buscar a alegria, a alegria que vem do céu, porque a alegria do céu não tem fim. Nós devemos buscar a paz, a paz que vem de Deus, porque a paz de Deus não tem fim. Nós devemos buscar a cura, a cura que vem de onde? A cura que vem de Deus, porque a cura que Deus tem para as nossas vidas não tem fim. Nós devemos buscar a presença, a face de Deus dia após dia, porque a presença de Deus não tem fim. Pedro, não estou entendendo. Por quê? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, o tempo de Deus é e cairós, o nosso tempo é o cronos. Enquanto nós tentarmos fazer o cairós de Deus se adequar ao nosso tempo, nós vamos continuar se frustrando. Mas a partir do momento que a gente compreender que é o nosso tempo que tem que se adequar ao tempo de Deus, nós vamos continuar vivendo o milagre dia após dia. Porta aberta dia após dia. Salvação dia após dia. Por quê? Porque desde a época dos meus avós, desde a época dos reformadores, dos heróis da igreja, dos apóstolos de Cristo, Jesus continua operando o milagre. Jesus continua fazendo grandes coisas. Jesus continua salvando, mesmo com porta fechada. Jesus continua batizando com o Espírito Santo, mesmo com porta fechada. Por quê? Porque aquilo que Deus tem para a sua igreja não é passageiro. Aquilo que Deus tem para o seu povo não dura apenas um tempo, mas aquilo que Deus tem para nós é eterno. Por quê? Porque nós estamos aqui apenas por passagem. Seria muita incredulidade minha se eu pregasse aqui durante 30, 40 minutos e não falasse sobre o que é eterno, se não falasse sobre é o céu. Nós estamos aqui na terra, mas o nosso alvo é o céu. Nós estamos aqui no momento passageiro, mas o nosso alvo é a eternidade. Nós estamos aqui buscando a presença de Deus, porque nós sabemos que um dia a trombeta vai soar e o nosso nome será chamado e nós subiremos ao céu e para sempre nós iremos cantar santo, santo, santo é o senhor dos exércitos. Por quê? Porque o nosso alvo, a nossa preocupação não é aquilo que é passageiro, mas é aquilo que é eterno. E eu quero terminar aqui, chegar no versículo que nós lemos. Então ela veio e disse ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e vive tu e os teus filhos do restante. Então ela veio e disse ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e vive tu e os teus filhos do restante. Primeiro ponto desse versículo é que aquela mulher, mesmo depois de ter os seus vasos cheios, ela foi até o profeta. Mesmo depois de ter aquilo que ela precisava, ela foi até o homem de Deus. Infelizmente, muitas pessoas no nosso tempo, quando recebe de Deus aquilo que precisava, ao invés de ir mais buscar a presença de Deus, se afasta dele. Muitas pessoas acham que Deus é 190 para somente solicitá-lo em momento de emergência. E quando Deus dá aquilo que o coração pede, ao invés de se aproximar mais dele, se afasta totalmente dele. E nós aprendemos aqui com essa viúva, com essa mulher, que quando ela teve os seus vasos cheios, quando ela tinha aquilo que ela precisava, ela não foi fazer aquilo que ela bem entendia, mas ela foi até o homem de Deus pedir uma orientação do céu. Eu quero dizer para você que nós possamos aprender com isso, que quando nós tivermos aquilo que nós pedimos, que quando Deus nos abençoar, quando Deus nos exaltar, que nós nunca venhamos nos esquecer daquilo de onde Deus nos tirou, que nós não podemos nos esquecer daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Deus vai falar com o paralítico no tanque de Betês, da hora, levanta-te, mas toma a tua cama e anda. Por quê? Porque sempre quando você olhar para a sua cama, você vai lembrar da onde eu te tirei. Sempre quando você olhar para a sua cama, você vai lembrar da onde eu te salvei. Então vai ter momentos na nossa vida que Jesus vai permitir situações para que nós venhamos nos lembrar daquilo que Ele fez nas nossas vidas, daquilo que Ele fez na nossa história. Mas isso é para somente um propósito, para que o nome dEle seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. Aleluias! E Ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vive tu e os teus filhos do restante. Tem um negócio aqui que nós podemos aprender e o texto vai deixar bem claro, que quando você tem uma dívida, você não paga a dívida com azeite, você paga a dívida com dinheiro. Então ela não tinha ali a solução total do seu problema, ela tinha aquilo que ela poderia vender para adquirir a solução do problema. Ela tinha um azeite, não tinha dinheiro. Ela tinha aquilo que poderia ser uma bênção e talvez se ela não fosse até o homem de Deus, ela seria frustrada naquele momento. Então, como eu disse lá no capítulo, no versículo primeiro, que era uma mulher que tinha começado um dia preocupada como iria pagar uma dívida, preocupada como iria solucionar o seu problema. E Jesus falou ao meu coração que Ele vai mudar a preocupação de muita gente, que Ele vai começar a mudar a sua preocupação, de uma preocupação ruim para uma preocupação que é boa. Pedro, não estou entendendo. Eu era uma mulher que havia começado o seu dia preocupado como iria pagar a sua dívida, mas estava terminando preocupado como iria administrar aquilo que Deus tinha dado a ela. Era uma mulher que começou o dia desesperada como iria fazer para quitar as suas dívidas, mas agora no final do dia ela está preocupada como ela vai administrar aquilo que Deus tinha entregado nas mãos dela. Eu quero dizer para você que está me assistindo neste culto, nesta tarde, talvez você entrou nesta pandemia, talvez você entrou neste ano, talvez você entrou até neste culto, nesta live, preocupado como você iria pagar uma conta, preocupado como você iria fazer para sustentar o seu casamento, preocupado como você iria fazer para que uma porta se abra na sua vida, mas Jesus mandou dizer para você que Ele vai começar a mudar algumas preocupações no seu coração. Você entrou preocupado como iria fazer, você entrou preocupado como iria solucionar, e Deus mandou dizer para você que você vai sair preocupado em como administrar aquilo que Deus deu na tua mão. Pedro, eu não estou compreendendo. Enquanto Deus não nos der solução dos nossos problemas, enquanto Deus não nos der a capacidade para solucionar, Ele vai continuar nos dando graça para administrar. Enquanto Deus não trazer a solução para essa pandemia, enquanto Deus não trouxer a vacina para este vírus, Ele vai continuar nos dando graça para administrar essa dificuldade. Enquanto Deus não abrir as portas na tua casa, Ele vai continuar te dando graça para administrar os seus problemas. Enquanto Deus não salvar o seu marido, enquanto Deus não tirar os seus filhos das drogas, Ele vai continuar te dando força. Ele te toma pela mão direita e diz, filho, vamos, eu te sustento, eu te ajudo, eu te levanto, Ele levanta aquele que está caído, Ele dá alegria àquele que está triste, Ele levanta aquele que está angustiado e aquilo que você começou como uma preocupação negativa. Isso aqui é só para quem acredita. Ou você acredita nisso e pega, ou você duvida isso e larga. Por quê? Porque você vai sair dessa pandemia muito melhor do que a maneira que você entrou. Você vai sair dessa crise muito melhor da maneira que você entrou. As suas preocupações vão mudar. Era uma mulher que numa noite estava tudo acabado, na outra noite já estava tudo solucionado, porque em uma noite José dormiu na prisão, na outra noite ele já estava dormindo no palácio. Pedro, quem que faz isso? É o homem, não. Quem faz isso é Deus. Ele abate quem se humilha, Ele exalta quem se humilha adiante dEle. Ele abate aquele que se exalta, Ele humilha aquele que se exalta, Ele humilha aquele que se exalta e abate aquele que se exalta. Eu tenho a certeza que Deus tem poder para abençoar as nossas vidas. Deus tem poder para abençoar a nossa casa. Por quê? Porque a nossa vida está firmada em Jesus. A nossa família está firmada em Jesus. e há uma palavra profética, eu sempre gosto de dizer isso, que há uma palavra profética liberada de Jesus sobre Pedro. Pedro, tu és pedra e sob esta pedra que sou eu, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E porta não é um objeto de ataque, não. Não é que Satanás vai vir contra nós e nós vamos ficar acuados, não. É a igreja avançando e Satanás fugindo. É a igreja pregando e vidas sendo salvas. É a igreja fazendo o ID e pessoas sendo transformadas pela palavra de Deus. Aleluias. Glória a Deus. E aqui eu encerro. Era uma mulher que tinha começado o dia desesperado. Eu não sei como você começou esta semana. Eu não sei como você começou nesta pandemia. Eu não sei como você entrou este ano de 2020. Talvez você achou que ia ser o ano da sua vida. Talvez você achou que ia ser o ano da sua história. Talvez você está preocupado em como vai administrar a sua empresa. Como vai continuar abençoando, administrando o seu lar, as finanças da tua casa. Mas Jesus manda dizer para você que ele vai continuar te dando graça para administrar os problemas. Enquanto a solução não vier, enquanto a resolução dos nossos problemas não chegarem, Deus vai continuar nos dando graça para suportar. Enquanto a cura não chegou na vida da irmã Jussara, eu tenho a certeza que Deus foi dando graça para ela administrar a enfermidade. Enquanto a cura não chegar na sua vida, Deus vai continuar te dando graça para administrar essa enfermidade. enquanto as portas do templo, enquanto as portas de emprego, enquanto os comércios e o mundo voltarem à normalidade, Jesus vai permanecer cuidando de nós, ninguém toca em nós, a presença de Jesus continuará sobre as nossas vidas e nós continuaremos crescendo. Por quê? Porque quem está conosco é maior do que aquele que está no mundo. O coronavírus pode ter atrapalhado os planos dos homens, pode ter atrasado eventos dos homens, mas os planos de Deus para a sua história permanecem de pé, ninguém atrapalha, ninguém impede e o nome do Senhor continuará sendo exaltado e glorificado através das nossas vidas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, pode ter certeza que nosso Deus não é um Deus de circunstâncias, não é um Deus de momento, mas é um Deus que opera quando as portas estão abertas, mas Ele também opera quando as portas estão fechadas e você vai vivenciar isso. Daqui a pouco você vai contar o testemunho daquilo que Deus fez na sua casa, Deus fez dentro da sua família, no meio da pandemia, Deus está trabalhando, no meio da crise, Deus está trabalhando, no meio do caos, Deus está trabalhando, no meio do embaraço que vive o mundo, Deus está trabalhando, no meio da dificuldade que os governantes estão enfrentando, Deus está trabalhando, no meio do caos que a economia vive hoje no mundo, Deus está trabalhando e nós venceremos, nós passaremos para o lado de lá cantando o hino da vitória. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa em nome de Jesus. As palmas, glorifica o nome de Jesus. E se você foi abençoado através desse vídeo e ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva, curta esse vídeo, comente, compartilha para que mais vidas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Mais uma vez, muito obrigado e que Deus te abençoe. e que Deus te abençoe.